Beleza, boa noite. Bom, prazer enorme pra fazer parte do seu projeto. Você é um cara empreendedor, sempre envolvido em vários projetos, participando, aceitando vários convites. E eu tô muito honrado de estar aqui fazendo essa jam. A gente vai fazer uma música do Led Zeppelin. E de um cara que já representou o Brasil como a melhor banda do mundo no estilo. Sepultura já foi considerada a melhor banda do mundo no estilo deles. Então, hoje não. A honra de eu estar aqui fazendo isso com você. Agora é contigo. Você se chama Thank You. If the sun refused to shine I should be loving you A mountain crumbled to the city I should be loving you A kind of woman I hear you now A kind of woman Nothing more Nothing more I hear the drums are prayed A smer of the pain tears and lambs I've seen the days come by A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.